Ô, olha só o Homem-Aranha, o que ele tá fazendo com o Hulk e com seus filhos! Cuidado, hein, galera? Se segura, grandão! Oi! Homem-Aranha, não passa por cima da base militar, cara! Senão eles vão te explodir, tá ligado? Será que o Homem-Aranha... Meu Deus do céu, o Homem-Aranha tá passando por um lugar proibido, galera! Olha só! Não vai acontecer nada! Não! Galera! Meu Deus do céu! O Homem-Aranha explodiu tudo passando pela base militar! Bem que o grandão avisou, mas ele está de paraquedas e vamos ver o que aconteceu com o Hulk e com os filhos do Homem-Aranha! Ai, meu Deus do céu! Não acredito! Luke, Luke! O que o papai fez com a gente? Ah, o que você está vivo? Ai, meu Deus! Bebê-Aranha, eu falei pro seu pai, aquele burro que não pode passar por cima da base, senão ele está com um míssil na gente! Aquele lá também está passando em cima da base, Hulk! Olha o que eu vou fazer! Uou! Muito bem, Bebê-Aranha! Ih, ele fugiu, Bebê-Aranha! Ah, meu Deus! Não pode fugir, vai me ajudar, Hulk! Pronto! Oxi! Não, passei em cima da base militar! Agora nós temos que achar minha irmã, Hulk! Ah, peraí, tem uns soldados aqui e a gente tem que tomar cuidado com eles! Você perdeu a sua irmã, Bebê-Aranha? É, ela estava no avião também, você não viu? Eu vi, não sabia que tínhamos perdido! Ah, caramba, vamos procurá-la! Nós temos que dar um jeito no meu pai, porque o meu Deus... Ah, se esconde, se esconde, se esconde! O que é isso? O do Ed, Fred! Ele é muito malvado, Bebê-Aranha! Olha, ele deve estar escondendo alguma coisa! E se ele pegou minha irmã, vamos entrar aqui! Vem! Vai, vai, vai! Calma, calma! Eu não consegui se esconder, vai! Cuidado, Hulk! Aqui, espera! Ele vai olhar pra lá! Pronto, vai, vai! Pronto, passa, 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 passa aqui por trás! Passa, 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 passa! Ai, meu Deus do céu! Passa, 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 passa! Aqui, aqui, ó! Vamos ver se ela não tá no fundinho Desse lugar, vem Vamos, vamos, cuidado pro duende não te ver Bebe aranha, é muito perigoso Olha só, parece que tem alguma Será que ela tá ali atrás? Eu tô escutando os barulhos estranhos Tem outro perro E tem uma porta secreta na parede Hulk É verdade, já sei o que Hulk Podia fazer com o duende Nossa, tem outro, tem outro Play, vamos embora Abre a porta, vamos entrar A gente vai ter que entrar nessa mega porta Será que ela levou nenhuma pra um experimento? Deixa eu ver se eu consigo abrir a porta aqui Vamos Hulk Consegui, vambora Hulk, que lugar é esse? A gente veio parar nessa estação secreta de experimentos Peraí, olha, tem um monte de gaiola Será que eles prendem as garotas e as bebês E um monte de gente? Caraca, bebe aranha Puta, ele é na gaiola É outro de você, senhor Hulk Parece que eles fazem mutações aqui Eles misturaram meu DNA com o DNA de um tubarão Olha quem está lá atrás Minha irmã está dentro de uma jaula Eles vão transformar ela em um tubarão também Nossa Ih, Hulk Eita, rapaz Acaba com ele Ai, eu não, eu não Peraí, como que esse cara tem um fracote? Eu não sei Deve ter sofrido algum problema Ele deve estar com trombose, olha Ele está com um problema na perna Igual a minha avó É varizes? É varizes, Hulk Sim, é varizes Ele está com varizes Olha só E agora a gente tem que tirar minha irmã daqui de dentro Ela não é um cachorro Vamos que a gente vai ter Vamos tentar tirar ela Mas a gente tem que encontrar a chave Tem um cadeado Ai, o cadeado não quebra com a minha carro Hulk Vamos encontrar a chave Vamos encontrar a chave A gente já veio da manilha Vamos continuar adentrando aqui Vamos adentrar aqui Vamos adentrar Essa chave Cadê a chave? Cadê a chave? A chave é um cachorro Cadê a chave, senhor Hulk? Eu não sei Ela está por aqui Cuidado, a gente pode encontrar outras mutuações aqui Não entra aí, não entra aí, Hulk Esse lugar é píxico Ai, meu Deus Ai, ela entrou também Eu vou sair O Hulk caiu O que aconteceu com ele? Eu acabei com você para o meu novo experimento, Hulk Agora você vai virar o Mega Hulk Tubarão que eu sempre quis Irá destruir o Pia de Santa Mônica Zimb Zab Zub Eu vou sumir daqui Meu Deus O que que aconteceu? Não, 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 não Ai, meu Deus Não, senhor Hulk Eu vou fugir daqui Não, 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 não Ele quer me pegar Não Papai Você fez uma destruição A maldição que o duende colocou no Hulk não está escrita Ai, Clarice Toma, Clarice Toma, Rosana Ai, não Hulk, Tubarão, Baby Shark Destruir o Pia E comer cabeças Não Galera Olha o que aconteceu com ele Ele está destruindo tudo E ele não pode destruir a nossa famosa roda gigante E a famosa montanha-ruça Homem-Aranha, vem salvar a cagadinha que você fez Quem acha que é culpa do Homem-Aranha, comenta aí embaixo E bora ver como vai acabar essa aventura Que barulho era essa, meu Deus Tá vindo daqui Eu tenho que investigar o que é Porque, meu Deus, parece que há perigo aqui Deixa eu analisar Meu Deus do céu Ah, meu Deus É o Hulk Tubarão Hulk, o que é isso, grandão? Meu Deus do céu Ele é muito forte Ai, Hulk Eu já estou ficando Toma, Arora Yeah Yeah Ah Olha só o que você fez comigo, Hulk Essa batalha está épica Toma Ai, sai daqui Sai daqui, bicho feio Eu já sei, eu já sei Vou destruir Ai, eu vou aqui pro canto pra pegar a minha maleta Da injeção dourada Pronto, com isso Eu vou acabar com o Hulk Ai Não, Hulk Ah Pare com isso Cadê meus filhos? Never say never Chigiro, chigiro, chigiro Chigiro Ai, é muito difícil Eu vou acertá-lo com isso Toma Numa Ai, três doses Três doses Duas Nossa Agora essa foi bem na costela E agora a terceira dose E... Toma Pronto Da vacina dourada no bumbum do Hulk Agora ele tem que voltar ao normal Senão eu vou acabar com a raça dele Yes Você foi salvo Agora eu tenho que salvar os meus filhos Oi, Homem-Aranha Ai Graças a Deus Olha o que você fez com a minha roupa, grandão Tudo bem Depois eu mando a minha costureira remendar Vamos salvar a Bebe Gwen E ser felizes para sempre Vamos